Ai, lembro e tenho saudade, oi, ai, 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 do tempo de boiadeiro Me criei sem pai numa vida apertada, eu criei na pastela da Tia Geraisa Levantava-se, torpei de madrugada, peguei a ficar com a mulher caixada Lode, tira, leite, amarrava e zerrada, a Tia Geraisa gritava com seus camaradas Comprei uma mula, vaia e zerada, cabeça pequena, orelha e tesourada Com mais um sinais da canela rajada, oi, semula e cerra chamava doiada Laço de dez braça e a barra reforçada, entrei na comitiva, oi, dirar, vai Daí, mas o grosso, o pacu e a banada, eu fazia o capricho em toda a ripada Eu nunca deixei, vezes, baritada, escapo, o amistista, tomei da fiona Joguei meu cipó na vaquinha, brava, me cipinha, a rica, verona e buscar Removi a capaça, ai, doi, ai, ai, tomei conta da canela Morreu vaca e a água reforçada, joguei o gado na água, rodou a bancada Entrei pra tirar na minha pesareada, saí de outra banda com a roupa moiada Eu tirei o gado, encostei na beada, recebi a praça, entreguei a boiada Agüi o gado, encostei na beada, saí de outra banda